Olá, muito boa noite e sejam todos bem-vindos ao Grande Debate, comigo Leandro Magalhães e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. A edição desta terça-feira segue na cobertura da guerra entre Israel e o Hamas. Hoje o secretário de Estado dos Estados Unidos defendeu, durante uma audiência do Senado americano, que uma autoridade palestina revitalizada governe a faixa de Gaza. E, em última análise, seja responsável pela segurança da região. A autoridade palestina atual participou de iniciativas de paz antes do conflito. O secretário de Estado, Antony Blinken, destacou ainda que os Estados Unidos não apoiariam um eventual comando de Israel sobre a faixa de Gaza. Caio, essa proposta de trocar a autoridade palestina em Gaza aumenta a tensão no conflito? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, José Eduardo. Eu não sei se eu entendi exatamente a fala do Blinken. Por acaso alguém está cogitando que a faixa de Gaza continue sobre a administração do Hamas? Ou se está falando da autoridade palestina lá da Cisjordânia? Porque se for uma questão sobre, enfim, o Hamas como órgão, na verdade, organização terrorista que controla aquele território, isso não tem o menor cabimento. Na verdade, todo esse conflito que vitimou de forma covarde milhares de israelenses e ainda vitima e que causou todos esses danos colaterais nas incursões de Israel no território conflagrado da Palestina, tudo isso é de responsabilidade do Hamas. E vamos deixar bem claro, o Hamas, assim que Israel se retira de forma unilateral da faixa de Gaza em 2005, há eleições vencidas pelo Hamas em 2006, não formou sequer a maioria simples, mas teve a maior parcela dos votos e tão logo se instalou no poder e instaurou um regime opressor, ditatorial, que perseguiu, assassinou, torturou opositores políticos. Portanto, os palestinos, na faixa de Gaza, eles desconhecem o que é democracia aí há quase 20 anos, há quase 10 anos. Esse é o estado das coisas. Então, naturalmente, encerrado esse conflito, qualquer que seja a solução, seja ela diplomática, seja ela um cessar-fogo, seja ela a neutralização da ameaça terrorista que o Hamas representa pela incursão militar de Israel, não importa qual seja o desenrolar, é óbvio que uma outra autoridade palestina, ele utilizou o termo restaurada, revitalizada, deve administrar esse território e certamente é o desejo dos próprios palestinos da região, porque eles sabem a destruição que o Hamas trouxe para eles. E não só isso, como eles cuidam dos próprios cidadãos. Eu queria aqui só mencionar, para ficar em um exemplo, já que a gente está falando sobre como a faixa de Gaza é administrada, é um texto da Marilis Pereira Jorge, ela é jornalista, ela é roteirista, escreve, articulista da Folha de São Paulo, feminista. E ela publicou um artigo muito interessante chamado O Estupro como Arma de Guerra. Vida de mulheres na faixa de Gaza é recheada de violência. E ela cita, enfim, um caso muito triste, que foi daquela germano-israelense que estava no festival de música, invadido pelo Hamas, onde morreram centenas de pessoas, outra centena, foi sequestrada e ela foi exibida na caçamba com terroristas armados, o corpo dela seminu, o vilipendiado, enfim. E ela complementa dizendo o seguinte, aspas, no caso do Hamas, há outro ingrediente nefasto nessa motivação de estuprar e maltratar mulheres como uma arma de guerra. Mesmo mulheres da sua origem, ou seja, de origem palestina, de origem árabe, de origem muçulmana, são consideradas propriedades cidadãs de segunda categoria. Desde que assumiram a faixa de Gaza, os direitos civis femininos entraram em declínio e a vida é recheada de violências físicas, sexual, psicológica e econômica. Há restrições para trabalhar, para estudar, de liberdade de expressão e de circulação. São proibidas de andar de moto, são proibidas de andar de público, são desencorajadas a qualquer atividade de lazer ou mesmo a denunciar incesto. São mortas, acusadas de crimes contra a honra, como adultério, como é o caso do Irã. Sobre a Palestina, governada pelos terroristas do Hamas, ela continua, aspas, é um dos lugares no Oriente Médio que mais se destaca pelo número de casamentos infantis. O testemunho de uma mulher vale menos do que o de um homem. Desigualdade de gênero é a norma. E ela finaliza. Não surpreende que o Hamas sequestre, vilipendi, estupre, mate e desfile em praça pública mulheres de origem israelense. O que assombra é ver quem se diz feminista, ou quem se diz humanista, quem se diz progressista. Relevar as ações de uma organização misógina em nome de uma ditadura teocrática miliciana. Não é sobre o direito das mulheres, é só política, pura política. Então, esse é o tipo de administração praticado pelo Hamas. Agora, se alguém no debate público acha que eles têm legitimidade, uma ditadura teocrática miliciana, têm legitimidade para negociar no cenário internacional, então, mil desculpas, mas essa pessoa vive em outro planeta. Zé, Antony Blinken disse que os Estados Unidos não apoiariam um governo comandado por Israel em Gaza. Você concorda com esse posicionamento do secretário de Estado? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Eu acho que o que falou o secretário de Estado tem duas diretivas. A primeira delas é que a comunidade internacional não apoiaria que Israel viesse a administrar a faixa de Gaza. Ele não cogitou a hipótese do Hamas permanecer ou não permanecer. Ele falou isso. Seria inadmissível que Israel viesse a administrar a faixa de Gaza. E a segunda colocação foi na linha de que seria interessante que a autoridade palestina, revigorada, pudesse governar a faixa de Gaza. São as duas colocações que ele fez. A primeira, que eu aqui reproduzi, é óbvia. Quer dizer, seria um verdadeiro absurdo que Israel viesse a querer administrar esta, eventualmente destituindo o Hamas, viesse a querer anexar a faixa de Gaza ao Estado de Israel. Quer dizer, seria um verdadeiro absurdo. E falou corretamente, nesse ponto, o secretário dos Estados Unidos, que isso não passa na visão da comunidade internacional. O segundo ponto, eu achei até bastante paradoxal, porque os Estados Unidos hoje falam da autoridade palestina, revigorada, administrar a faixa de Gaza. Se você olhar a história, você vai ver como é curioso. Essa mania de querer ficar definindo, invadindo a autodeterminação dos povos, gerou o próprio Hamas. Como é que é a história do surgimento do Hamas? Vamos tentar resgatar um pouquinho. Na verdade, havia um grupo chamado Irmandade Muçulmano, desde a década de 40, que era um grupo pacifista e que, então, a Aliança Estratégica Israel e Estados Unidos viu como um grupo que devia ser incentivado contra a OLP. OLP, que era, então, instalada pelo Yasser Arafat, que mais tarde gera a Autoridade Nacional da Palestina, num acordo que foi feito. Muito bem. Só que, dessa Irmandade Muçulmana, esse incentivo gerou uma situação bastante curiosa e paradoxal. Dela, surgiu o Hamas. Por que queriam, na verdade, fazer isso? Queriam, na verdade, que os palestinos não se unissem. Queriam uma desagregação, justamente, para uma finalidade estratégica. Então, incentivaram a Irmandade Muçulmana para tentar restringir a ação que há, ser a que o Hamas, que era o Hamas, que começou a subir posturas muito mais violentas do que aquela que tinha, Yasser Arafat, que defendia, efetivamente, a libertação da Palestina, a criação de um Estado do Palestino e até chegou a fazer um acordo com o primeiro-ministro de Israel, antes, claro, de falecer, se não me falha a memória, em 2004. Essa situação mostra como essa mania de querer dizer o que deve acontecer no terreno dos outros gera o que gera. Ou seja, os palestinos têm direito à sua autodeterminação. O que precisa ser garantido é, primeiro, que parem de ser cercados, que possam ter uma vida digna, que tenham um status de Estado, que o seu povo possa votar livremente e que se pare de incentivar a Cisânia, como fizeram nessa disputa para tentar limitar a ONP e agora quer o retorno da autoridade palestina. Ou seja, deixem os palestinos viver, claro, não permitindo ataques como foram feitos em Israel, não permitindo ações violentas. E eu acho que as ações violentas, elas tendem a cessar quando o radicalismo cessar de lado a lado. Ou seja, nós temos que impedir o radicalismo, temos que dar condições dignas de vida para os palestinos e condições dignas de vida para Israel. Ou seja, é esta a perspectiva que nós temos que trabalhar. E não a perspectiva de ficar o tempo inteiro demonizando um lado, um lado é só vilão, aquele pessoal terrado. Olha as imagens que estão acontecendo na faixa de Gaza. Foram horrorosas as imagens que aconteceram em Israel. Mas olha o que está acontecendo hoje, um campo de refugiados bombardeado. E essa não tem discussão de quem foi que fez. O próprio governo de Israel assumiu que bombardeou, morrendo 50 pessoas. Ou seja, um campo de refugiados bombardeado. Ou seja, será correto isto? Não haverá um paradeiro para isto? Não haverá um cessar-fogo humanista para que pessoas sejam tiradas de lá, para que nós possamos tratar dessas pessoas? Ou seja, eu me lembro de um livro que eu sempre cito e volto a citar novamente, da historiadora Barbara Tuchman, que chama A Marcha da Insensatez. Em que ela diz que as pessoas sabem que vão fazer atos desatinados, mas o fazem assim mesmo. E na política isso é muito próprio. O que está acontecendo ali é um desatino que só vai gerar ódio para as próximas gerações. De lado a lado. O que o Hamas fez é uma insensatez. O que o governo de Israel faz agora é uma insensatez. A pretisto de se autodefender atinge civis, atinge campo de refugiados, não deixa que se tenham cessar-fogo humanitário. São certas coisas que eu acho que geram sequelas. Sequelas que vêm vindo há décadas. Muitos desses jovens muçulmanos que declaram a jihad, que querem inclusive lutar até a morte ou até se explodir, tem um ódio concentrado por terem visto o que aconteceu no passado e com seus parentes. O mesmo vai acontecer também com os galenses. Ou seja, se nós não pararmos de demonizar e buscarmos a paz, a paz sincera, a paz real, a paz entre seres humanos, eu acho que nós não vamos chegar ao resultado. O primeiro passo para a paz qual é concessar-fogo agora, para cuidados atingidos humanitariamente. Zé, o Brasil deixou hoje a presidência do Conselho de Segurança da ONU sem conseguir votar o novo texto para o fim do conflito. Como você avalia o posicionamento do país? Corretamente, inclusive a própria crítica que fez o nosso chanceler ao Conselho de Segurança foi rigorosamente acertar. Ou seja, o Conselho de Segurança, da forma em que ele está, podendo se submeter a vetos e vetos dentro de uma perspectiva geopolítica da falta de bom senso, não vai fazer nada. É apenas jogar retórica fora. Quer dizer, ainda eu tenho lá a Rússia apresentando um documento que não seria aceito pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos fazendo um que não seria aceito pela Rússia. E o Brasil fazendo um que podia ser aceito por todos. Só que por um pretexto que hoje fica absolutamente claro que era um pretexto, porque Israel é contra o cessar-fogo. Os Estados Unidos que não assinavam o cessar-fogo humanitário porque faltava lá a ideia da autodefesa. Não, aquilo foi um pretexto. Desde o primeiro dia eu falei. E hoje Israel mesmo fala, não, eu sou contra o cessar-fogo. Em qualquer condição eu sou contra o cessar-fogo. Eu tenho que derrotar primeiro o ramaz. Não importa que morram as pessoas, não importa que as crianças morram, não importa que os hospitais sejam atingidos, não importa que os campos de refugiados sejam pura e simplesmente explodidos. É isso que nós estamos vivendo. Ou seja, uma absoluta marcha da insensatez. Que não se resolverá por esta guerra. Talvez nem eu, nem Caio, poderemos ver daqui 10, 20, 30, 40 anos o ódio dessas crianças que hoje, de lado a lado, viram o que aconteceu com as suas casas, com as suas famílias. O ódio é um sentimento que se planta e que se nutre. Nós temos que começar a parar de nutrir este ódio. Dizendo que um lado é santo, o outro lado é impuro. Nós temos que começar a pedir a paz. E aí tentar resolver no campo diplomático as melhores alternativas para a convivência desses pontos. Caio, como foi a postura do Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU? É o que se esperava da diplomacia brasileira, muito influenciada pela falácia da falsa equivalência entre um grupo terrorista e um Estado democrático. Mas eu faço questão de endereçar o exemplo, supostamente um exemplo de crime de guerra citado aqui pelo Zé Eduardo Cardoso, sobre aquele bombardeamento do campo de refugiados, que, como o Zé bem colocou, foi feito por Israel. Aqui eu trago a notícia da BBC, certo? Repercutindo as imagens publicadas pela Reuters. Aspas, Israel confirma ter atacado o campo de refugiados. O que parece uma situação gravíssima. Na verdade, tem detalhes que não podem ser omitidos do debate público, pelo menos não do debate público intelectualmente honesto. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel confirmou que o campo de refugiados foi o alvo do bombardeio e também afirmou que o ataque matou um comandante sênior do Hamas e causou o colapso da infraestrutura subterrânea do grupo terrorista. Ele disse também que o ataque matou vários outros membros do Hamas que estavam no mesmo prédio do comandante e no seu subsolo. Ele diz o seguinte, aspas, o objetivo de toda essa infraestrutura era realizar atividades terroristas contra nossas forças, certo? Fotografias divulgadas pela agência Reuters mostram a devastação do local. As imagens mostram grandes crateras de impacto, cercadas por detritos de concreto e aço, de edifícios desabados. Portanto, a gente tem a confirmação, certo? Do relato da autoridade israelense. O que mostra, aliás, que eles têm credibilidade quando o assunto é assumir responsabilidade por atos de guerra. Muito importante. Assim como o campo de Chate, Jabalha, que foi esse campo de refugiados atingido, está localizado na área onde Israel ordenou que a população saísse o mais rápido possível. Portanto, Israel está avisando, está notificando as áreas que vão ser atingidas. E qual o modo desoperante do Hamas? Ele impede a saída dessas pessoas, que atuam como escudos humanos, conforme denunciado, inclusive, recentemente, pela embaixadora do Reino Unido na ONU. Nessa terça, o embaixador afirmou que o Hamas continua a usar a população civil como escudo intencionalmente e de uma forma muito cruel e brutal. O porta-voz também reiterou o apelo para que as pessoas do norte da faixa de Gaza se dirijam para o sul. Portanto, aqui fica muito claro que essas mortes, e a gente lamenta, elas são o efeito colateral de atos de guerra praticados em autodefesa. E sim, Zé, essa guerra tem um lado que é só mal. O Hamas é só mal, é só ódio. É uma organização terrorista, belicista, expansionista, genocida, que não aceita a solução de dois estados propostas cinco vezes pela comunidade internacional. Não aceita, até porque no seu estatuto há como objetivo exterminar Israel, massacrar o seu povo, matar cada judeu. O estatuto do Hamas menciona uma passagem supostamente atribuída a profetas dizendo que cada pedra e cada árvore vai gritar a um judeu atrás de mim, venha e mate-o. É disso que a gente está falando aqui. Portanto, Zé, sim, existe um lado que é só maldade. Existe um lado que é só trevas. Israel, obviamente, como qualquer organização humana, tem as suas virtudes e tem os seus pecados. Mas essa aqui, essa aqui, só ódio. E se você quer ter uma Palestina mais segura, e obviamente eu também quero, eu sei que você defende dois estados e eu também defendo, se a gente quer que a juventude palestina não seja radicalizada, se a gente quer que as mulheres tenham seus direitos respeitados, se a gente quer que a liberdade impere no mundo e que as pessoas tenham direito à autodeterminação, e isso significa sair do jugo de tiranias teocráticas milicianas, como é o caso do Hamas, se a gente realmente quer isso, a gente precisa neutralizar a ameaça terrorista que o Hamas representa e também a tirania dos seus líderes e possibilitar que, mais uma vez, o povo palestino possa escolher o seu caminho. E isso só se faz, Zé, por meio do voto. Não é como acontece em Cuba, não é como acontece na Venezuela, não é como acontece na faixa de Gaza. Zé, você quer a palavra? Quero, rapidamente, o seguinte, eu não concordo com esse maniquí. Não é o bem contra o mal, o mal contra o homem. Quer dizer, de um lado eu tenho o ódio, do outro lado eu tenho os santos. Agora, esse lado santificado, vamos analisar o que se faz. Imagine você que está nos vendo nesse momento, porque o Brasil entra numa guerra. E alguém fala o seguinte, olha, saia do seu prédio agora, que tem lá mil pessoas morando, porque eu vou explodir ele em 24 horas para pegar uma pessoa. Você não tem para onde ir, você vai se deslocar, o lugar que você sai correndo também é bombardeado, porque nós vimos isso. Estão bombardeando, inclusive, as faixas, as situações em que as pessoas estavam fugindo. E aí, tudo para pegar uma pessoa, eu mato num campo de refugiado, 50? Esse é o lado do bem? Não há lado do bem aqui. Eu tenho dois lados muito ruins, radicais. Eu não posso atingir população inocente, pegar uma pessoa, isso não se faz. Eu não posso entender que morte em guerra seja efeito colateral. Morte é morte, é efeito principal. Claro, eu tenho que, numa guerra, buscar ao máximo evitar a morte de silício. Eu não posso jogar uma bomba num prédio, num campo de refugiados, para atingir um líder, e aí morre com um efeito colateral 50, 100. Morte não é efeito colateral. Morte é efeito principal. E aí, eu acredito que quem tem um exército muito poderoso, quem tem armas muito fortes, uma estratégia militar muito contundente, tem condições de fazer uma guerra respeitando a vida civil e de crianças. Não precisava fazer o que está sendo feito. Portanto, eu não vejo aí esse maniqueísmo do mal contra o bem. Eu vejo mal o ódio dos dois lados e a necessidade da opinião pública internacional parar com essa demonização dos palestinos ou parar com a demonização dos cairão para que nós possamos ter um diálogo saudável e construtivo pela paz. Só a título de esclarecimento, a minha fala não foi maniqueísta. Eu não disse que se trata da luz contra as trevas ou nada do gênero. Eu disse simplesmente que o Hamas é só mal, por qualquer parâmetro que exista. Porque no seu estatuto, o seu objetivo é genocida, o seu objetivo é violento, é agressivo. Na sua carta de intenções, há aí pelo menos dezenas de violações aos direitos humanos. E a variável, Zé, na ação bélica entre Israel e o Hamas é a intenção, é o objetivo. O objetivo de Israel é neutralizar uma ameaça terrorista. O objetivo do Hamas é a ação terrorista em si. E até aqui, eu, de certa forma, estou até parafraseando o primeiro-ministro de Israel, que tem razão quando diz que ninguém cogitou interromper o combate ao nazismo porque no processo, civis alemães inocentes estavam perecendo. Essa é a natureza da guerra. É uma tristeza, mas existem algumas tristezas que podem ainda ser justificadas, ao contrário do terrorismo do Hamas, que aí sim, é injustificável. Senhores, vamos fazer um breve intervalo, mas a seguir, violência no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anuncia planos de segurança e nega a presença das Forças Armadas nas ruas do Rio de Janeiro. A gente volta já já.